na mira do Cleiton. Apoio Jacimar Cabral, maçoterapeuta, agende agora mesmo, nove 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 quatro quatro oito dois vinte oito. Tomate, locação e prestação de serviços, locação de andames e bitorneiras, fone nove nove meia quatro cinco quinze noventa e nove. Primos supermercado top prêmio, os melhores preços todos os dias, aqui no Alto da Boa Vista. Quer construir gastando pouco? BGN, blocos e artefatos de concreto em São José dos Quatro Marcos. Os melhores medicamentos naturais está na farmácia Viva Bem Produtos Naturais em Mirassol do Oeste. A gente vai acompanhar a última noite, você que não veio perder, vamos conversar com o prefeito Eco, David Sartre e todo o pessoal, venha juntos, vamos saber como foi a segunda noite. Pensa aí dentro da vida, vamos juntos, amém? Vamos lá, lá de cima. Vamos, vamos, desca. Vamos, eu moro a tua missão, me seguirá, onde eu vou colocar as minhas mãos. Amém. Neste momento com o secretário Wilson. Wilson, fala nesses dois dias de evento, circuito, evangelizando vidas, dois cantores excelentes, hoje, David Sartre, aqui em Pirassol do Oeste. Conta um pouquinho pra gente. Falei, para nós é uma alegria enorme estarmos realizando este evento em Mirassol do Oeste. Ontem tivemos a cantora Angiel, deu bastante gente, estava legal, gostou muito. E hoje David Sartre, David Sartre é conhecido nacionalmente. E o bacana, nosso prefeito vai tocar uma música junto com ele hoje no palco. David Sartre, o prefeito, o prefeito tocando, fazendo uma coisa linda. Você está aqui hoje, vai haver uma coisa sensacional, vai ser, o senhor do David Sartre, mais um prefeito tocando, muito feliz. Muito obrigado a nossa população que compareceu, a cidade que estão vindo prestigiar o nosso evento. Com certeza que é um evento que traz muitas bênçãos para a nossa cidade. Feliz também com a população que compareceu, os cantores que apresentaram aqui, Wilson? Com certeza, os nossos cantores aqui, não podemos deixar de agradecer aos pastores que trouxeram o pessoal da sua igreja para cantar aqui, para mostrar um pouco do talento que nós temos também em Mirassol do Oeste. Então, só temos a agradecer a Deus e aos amigos que ajudaram a realizar este evento. Gleice. Gleice, graças a Deus tem agora tudo certo, sentimento de dever cumprido, né? Só tenho que agradecer, agradecer primeiramente a Deus por mais este evento, agradecer minha equipe de trabalho, né, que vem trabalhando incansavelmente nos eventos, principalmente neste agora, para acontecer da maneira que vem acontecendo. Agradecer ao nosso secretário, sim, agradecer a você da imprensa, toda a equipe da Prefeitura Municipal, que trabalha junto com a gente, nos apoiando. Agradecer o governador do Estado, com toda a equipe, a CECEL, né, também a Assembleia Legislativa, Câmara Municipal de Vereadores, e não posso deixar de agradecer toda a população que vieram prestigiar. Agradecer também o nosso prefeito e o vice-prefeito, o prefeito é que nos apoia, apoia esses eventos, tanto o evento sertanejo, eventos esportivos e também o evento GOSTA. Então, só gratidão mesmo a Deus por ter dado certo até agora. Gostou do evento, o pessoal que compareceu, Bolinho? Graças a Deus, ontem foi bacana o show, né, o pessoal adorou a Deus, louvou a Deus e hoje também não está sendo diferente, só gratidão. Bem, nesse momento estamos com o pastor Rogério da Igreja Batista Nacional. Pastor Rogério, a importância desse evento, é importante ter evento como esse no município? Boa noite. Boa noite, Cleio, prazer estar com você aqui. Nós que somos evangélicos, sabemos quanto foi difícil ter conquistas como essas. Há 20 anos militando e eu lembro que fizemos um evento aqui com muita dificuldade, com muito custo, lá na Praça do Jardim e hoje nós temos coisas tão maravilhosas, concedidas, né, pelo poder público, para o público evangélico, que é o nosso público. Então, eu queria deixar aqui um apelo para todas as lideranças, para todos os evangélicos, para sempre prestigiarem esse tipo de evento, como ontem, como hoje. A gente tem a liberdade de adorar o nosso Deus em praça pública, bem dizer, sempre terá uma honra fazer parte de eventos como esse, que venham outros e que Deus abençoe a nossa cidade. E hoje aqui, né, o grupo de louvor da igreja apresentando e apresentando, fazendo muito bonito, louvando e levando belas canções, né, pastor? Sim, temos a apresentar a Líndia, a Líndia, meu filho ali na bateria, meu filho que nasceu aqui, né, há vinte e três anos atrás, hoje um rapaz aí adorando a Deus aqui na praça da cidade. É um privilégio da paz de Deus e a nossa equipe aqui, ela canta lindamente, né, cantou na noite, cantou no mundo, como a gente diz, no linguajar evangélico, mas hoje ela é uma mulher de Deus e ela tem uma voz ungida, abençoada, para tocar nos corações. Eu sei que todos que estão ouvindo ela aí estão muito felizes, estão emocionados aí pela voz dela e pela unção que Deus concedeu a ela. E ela vai muito longe, hein? É isso, uma noite de todos os amigos das redes sociais que nos assistem por este canal de comunicação. É motivo de grande alegria e gratidão a nosso Deus pelo segundo dia desse circuito, profetizando vidas. E ter aqui, até Davi Sassar, sou um fã dele, toco a música dele, música de Louvarei, né, e vai ser um prazer de ouvir cantar aqui o Miração do S, que Deus te use cada vez mais e que seu ministério possa ser uma missão para resgatar vidas para o nosso Salvador Jesus Cristo. Muito bem, deixa uma mensagem também para a população de Miração do Oeste nesse momento. Isso mesmo, a gente agradece a todos que vieram desde ontem, no primeiro dia, né, o Evangelho, é uma profissional da música também, que leva a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz. Obrigado mais uma vez pela população que esteve aqui essa noite, a noite passada, e agora vamos ouvir daqui a pouquinho Davi Sassar, renovando o nosso Deus. Bem, vamos falar agora com Davi Sassar. Davi, fala um pouquinho também, né, primeira vez em Miração, já teve outras vezes. Conta um pouquinho pra gente. Primeira vez aqui na cidade de Miração do Oeste, né, eu fiquei sabendo que quem nasce aqui é Miradolense. 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 É, aqui é Miradolense. Então, prazer estar aqui em Pasapá dos Atletas, o segundo dia, é, conhecendo o Prefeito, é bom saber querer também música, toca na igreja também, uma honra, que Deus abençoe essa cidade cada vez mais. Obrigado pelo carinho, pelo convite. Também, gente, agradeço. É importante esses eventos na cidade, esses eventos aonde leva a palavra, traz o contorno, é importantíssimo. Importantíssimo. É, a, a parte da população da cidade tem uma parte que é cristã, evangélica, né, católica, ou seja, então é um, é um evento que, é, você contempla uma parte da sociedade que é importante também aqui da, da cidade. Mas, sobretudo, a gente, que entende algo, algo além, a gente entende que esse tipo de evento também atrai bênção de Deus. É pra cidade, o louco atrai a presença de Deus. É, é, é um tipo de evento passivo, né, não tem incidente, não tem problema. E a gente tá louvando, adorando a Deus, cantando a Palavra de Deus, pregando o Evangelho através da música. Tenho certeza que as pessoas saem daqui abençoadas hoje. Posso pedir uma estrofe de uma música que vai apresentar pra população? Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Mais o nosso jovem Adorarei Adorarei Falcon Adorarei 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 Adoraaye Adorarei A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL